Gente, sério, atendimento, saber como atender o cliente pelo WhatsApp, como que você vai fazer? A pessoa chega pra você e fala assim, oi, tudo bem? Quanto que custa esse suspiro? Você vai e responde assim pra ela, assim, oi, 4 reais, aí ela fala assim, ok, obrigada, aí você fala assim pra ela, assim, de nada, e aí, foi embora, perdeu a cliente. O cliente ama que chama ele pelo nome, ama. A pessoa se sente importante ouvindo o nome dela. Quando eu não, quando a pessoa não se apresentava pra mim, olá, tudo bem, o meu nome é tal, o que que eu fazia? Eu clicava na foto dela do WhatsApp, geralmente ali embaixo tá escrito o nome da pessoa, eu já respondia na lata, oi, Flávia, tudo bem? Por exemplo, aí ela falava, qual o valor desse doce? Eu ia e falava assim pra ela, assim, qual a data da sua festa, por favor? Pra quantas pessoas? Da onde você é? O envio seria pelos correios? Olha o tanto de pergunta que eu faço antes de passar o valor pra ela, tá? Então, primeiro, eu mostro pra ela que, primeiro de tudo, eu estou interessada na venda dela, eu estou dando atenção pra ela e eu sou muito, muito, muito dedicada a ela. Olha, eu vou te enviar mais alguns modelos. Pega esses modelos aí, envia pra ela, ela vai ficar louca, maluca, ela vai falar, maravilhoso, eu quero tudo. Uma venda que ia sair 80 reais, 50 reais, ela acaba deixando ali com você, fazendo uma encomenda maior e gastando 200, 300 reais, dependendo aí da festa, né? Se ela não respondeu, é porque ela estava atrás de preço. E você não tá ali pra preço, você tá ali pra vender qualidade. Verdade?